O Xuxa simplesmente acabou com o jogo contra o Joaçaba. Fez esses dois gols aí que você tá vendo e ainda deu assistência pro primeiro do jogo. Se liga! O Pepita veio com a bola dominada, levantou a cabeça e abriu no Xuxa, na ala direita. O capitão do Jack dominou e nem precisou olhar pra saber que o Pepita ia aparecer no segundo pau. A marcação ficou desligada, não acompanhou e o Xuxa achou o passe perfeito pro Pepita, que completou, abriu o placar e coroou a jogada do Xuxa com a conexão crona da rodada.